A melancolia é causada pela demora da realização dos nossos sonhos O tempo aumenta a intensidade da pressão, quase que bate uma frustração Quando vimos o tempo passando por nós rápido em vão Ficamos sem chão e com um aperto no coração Levamos também dos nossos sonhos, traçamos vários planos para alcançá-los Mas com o passar do tempo, nos deparamos com desespero Fruto da falta de apoios, entramos em sofrimento Nos sentimos desolados, um sonhador quase sempre visto como um louco Até que a realização do seu sonho prove o contrário Vamos em busca de consolo Às vezes encontramos outros sonhadores, já amargurados e alguns desistentes Da realização dos nossos sonhos nos sentimos mais distantes Indivíduos sonhadores que só precisam de uma chance Alguém com alavanca É difícil continuar a acreditar quando os dias são todos iguais A preguiça e falta de pressa Quem está na batalha não precisa ter calma O sonho nos mostra o que a realidade nos nega O impossível nem sempre é um fato Às vezes é uma mera opinião de alguém que não conseguiu Calemba 2000 O tempo causador é o sonhador Sonhos são construídos com blocos pesados O tempo causador é o sonhador Sonhos são construídos com blocos pesados É difícil ver só o espelho Sem quase nada conquistado A idade é exigente Cobramos independência e respeito Um estatuto perante ao mundo Olhava a nós mesmos com um motivo de orgulho Uma fonte de inspiração para muitos Um excelente exemplo a seguir para progredir O mundo não dá credo aos fracassados O mundo dá credo aos heróis vencedores É o mártir Sorrerem de ti quando falas de teu sonho É irritante Mas não ter sonho é que é grave É impossível ser um vencedor Sem apoios E persistência Um sonhador precisa de alguém que o alavanca Ter força de vontade só não basta Tente-se controlar a tristeza Para não desencandear Uma depressão profunda Apostar na realização de um sonho O resultado nem sempre é imediato Os sonhos são construídos com blocos pesados Os sonhos podem ser realizados A curto, médio e longo prazo O importante é não perder o foco Não há motivo suficientemente forte Que me faça desistir dos meus sonhos Nem mesmo os supostos fracassos Das primeiras tentativas É tentando que a gente consegue Para realizar um sonho Nove Requer persistência E optar pelas vias corretas Dirigir-se às pessoas certas Apoios galvanizam carreiras O tempo causador é o sonho Sonhos são construídos com blocos pesados O tempo causador é o sonho Sonhos são construídos com blocos pesados E deixá-se a ver Apoios galvanizam carreiras Apoios galvanizam carreiras O tempo causador é o sonho Tchau, tchau.